Salve rapaziada, começando mais um vídeozão para o canal, já deixa o like para nós aí, para você que está chegando agora meu compadre, já se inscreva aí porque toda semana a gente tem conteúdo aqui de carro, de preparação, de corrida, ultimamente a gente está fazendo os comparativos aí de um carro de uma marca com outra marca, potências iguais, às vezes até potências diferentes, para ver o que que dá né mano, porque todo mundo tem curiosidade, inclusive hoje nós estamos aqui no Autódromo Internacional de Campo Grande para fazer um comparativo para vocês aí um pouco meio inusitado, vamos falar assim. Nós estamos aqui para fazer um comparativo hoje de um Hyundai Azira V6 3.3 de 265 cavalos, né, se tratando de um carro aí a gasolina, que ele não é flex, contra um Honda Civic 1.5 Turbo, né, que é uma versão aí que segundo informações aí diz que anda mais até do que aquele Civic SI, né, já fizeram comparativos aí e já viram que essa versão aqui é uma versão boa, que anda bem pra caramba, Então nós vamos ver o que que vai rolar, grisado, o que que vocês acham que vai dar essa pegada aí, já deixa nos comentários agora, vê o que que vocês acham que vai dar, se vai dar 1.5 Turbo ou se vai dar a velha guarda do V6, guri, será que vai dar o V6 lazeira? Então nós vamos acompanhar isso aí agora, mano. O que que vocês acham que dá? Já falei agora, Camargo, eu acho que dá tal carro, já deixa aí, vamos ver o que que vai rolar. Grisado, o que que vocês estão achando dos vídeos, mano, que a gente tá fazendo aí de comparativo, desses formatos que a gente tá gravando, inclusive estamos aqui com o nosso amigo Petro Redguri, Que o cara é um cara aí, tá estourado no Brasil inteiro, né, eu agradeço esse menino de coração aí, porque tipo assim, mano, direto até no comparativos aqui no autódromo, ele me liga, me convida, Camargo, arruma um carrinho e desce pra cá, vamos gravar com nós aqui, que nós estamos hoje com vários carros aqui, então mano, Petro Redguri, meu, muito obrigado, irmão, valeu mesmo, de coração aí, e vamos que vamos. O link do canal do Petro Redguri vai tá aqui na descrição, quem ainda não conhece o Petro Redguri, é só entrar aqui na descrição, clicar ali, que a gente vai direto no canal dele e conheça já o trabalho dele, mano, Porque o trabalho dele também é top. Por que que eu falo que é top? Porque tipo assim, que nem eu, por exemplo, eu tô gravando só aqui em Campo Grande, mano, fazendo meus comparativos aqui em Campo Grande, Porque tipo assim, mano, no momento eu não tenho tanto recurso pra poder tá fazendo o rolê pra fora, já o Petro Redguri tá numa situação mais melhor do que a nossa, então mano, ele sai pra fora, ele faz uns vídeos loucos lá em São Paulo, Rapaz, ele foi levar um, o UPI TSI dele, mano, o UPI TSI pro cara que ganhou no sorteio que ele fez, lá em Belém, Grisado, então véi, cê é louco, tem muito conteúdo top no canal dele, entra aí, o link tá na descrição, que lá vocês vão ver também vários vídeos bacana, demorou? Então vamos ver agora esse duelo e ver o que que vai rolar. Petro Redguri vai no Honda e o Camargo no Azira, vamos ver o que que vai rolar, pega essa parada aí. Bora lá então, vamos pra esse acelera agora, Azira versus Honda Civic, e vamos ver o que que vai rolar nessa parada aí, mano. Tá calor hoje, hein? Vou ligar um arzinho aqui. Diz que esse Civic anda demais, mano, é uma versão 1.5 turbo, diz que anda, anda bem. Vamos ver, vamos ver se o V6 aqui da velha guarda vai dar conta. Esse comparativo vai ser massa. E aí, o que que vocês acharam do comparativo lá do do Azira versus o Corolla? Corolla é um dos novos, mano, dos modernos, 2019, se eu não me engano, 2019, 2020, versão 2.0, aquele vídeo foi bacana, hein, mano? Eu me surpreendi porque, tipo assim, mano, é um, nós estamos falando aqui de uma barcona, né, mano, de 1.700 quilos. Três, seis cilindros. É, barcona, mas também tem motor, né, velho? Uma coisa compensa a outra. Vamos desligar o ar aqui. Vamos fechar esse vidro aqui, vamos soltar o freio de mão. Maldito freio de mão que tava de novo puxado. Tá de novo. De novo puxado. Você é buzina? Pode ser. Então vai. Olha. Rapaz. Que que arranca esse Azira, mano? Cê é louco, mano. Olha a diferença. E aí? Nossa, mano, é muito gritante a diferença. E olha que o Civic anda bem, velho. Cê tá maluco. Cê é louco, cachoeira. A velha guarda deixando o seu nome, guri. Tá maluco? Mas eu acho que eu dei uma roubadinha, grisado. Eu saí na hora que das... No finalzinho da segunda buzina eu dei uma... Eu dei uma saídinha. Mas eu acho que não dá mesmo assim, mano. Vamos deixar ele sair na frente agora. Vamos fazer esse teste. Vamos lá. Deixa eu levantar esse e baixar esse. Ô, eu saí no finalzinho da segunda buzina. Foi mal. Foi mal. Então tá. Agora sim. Deixa ele sair na frente um pouquinho. Aí, mas mesmo assim, grisado. Não tem jeito, mano. Olha isso. Deixa eu fechar o vidro aqui. Não tem jeito, grisado. Não tem. Não tem jeito. Não tem jeito. Petro Head. Não dá, papai. Freia. Você tá maluco, guri? Eu acho que ele vai querer ir andando agora. Vamos ver. É, acho que ele vai querer ir andando. Que ele vai fazer a curva lá na frente. Andando? Certeza que ele vai dar uma roubadinha, né? 3, 2, 1, 4. Foi. Olha o lagzinho. O lag que deu do Azira agora foi grande, hein, mano? Mas mesmo assim, ó. Vamos pegar. Vamos pegar, guri. Vai, Azira. Entramos na faixa branca. Passamos do lado. E tchau, obrigado. É, dá não. Dá não. Tem um lag muito grande, cara. Com ele já andando. Que nem ele. 3, 2, 3, 2, 3, 2, na hora que ele falou 1, apertei. Mas mesmo assim, no 1, apertando, mano, ele teve um lag enorme. Eu acho que ele vai querer trocar de carito. Vamos ver com ele. Yeah. Vamos sair a 20 por hora. Vamos. Vai lá, 3, 2, 1, vai. Vai. Dá não. Nem assim não dá. Olha lá. Ô, Petra Red. A cara dele lá da Petra Vizão. Vamos lá, guri. Você é louco, cachoeira. Dá não. Então, comparativo entre Civic 1.5 Turbo e Azira 2011 3.3 V6. Deu Azira, gurizada. Deu Azira, largando andando, largando parado. Largando de 20 por hora, largando tudo quanto é jeito. Ele tá parado, ele acha que ele vai querer trocar de piloto. Calma, Camargo. Não tá tendo acelera ainda, não. Deixa eu colocar no P aqui. No dia do freio lá. Como que é a pegada aqui? Larga com quanto? Ah, acelera tudo que dá, ué. Então vai. É automático, mas tem aquele lancezinho, né? Do freio, acelerador. Deixa eu ver aqui como que é essa parada aqui. Pera aí, Petrohead. Segura aí um pouquinho. Deixa eu conhecer esse carro aqui. Joga no S. Ah. Deixa ele aí, já era. Preço da dor em pau. Pera aí. Depritou o freio do Azira, ele nem para mais. Será, mané? Você buzina? Pode ser. Ihuuu. Cara, ele tá engasgada, mano. Olha aí como o Quazira vai, velho. Cê é louco, guri. Como que anda, mano? Uma barcona dessa aí, velho. Pesada desse jeito. Como que anda... Cê tá maluco? Cara, anda demais, velho. Vamos lá. Vamos lá, gurizada. Vamos lá. Pegando a manha aqui da parada do sucesso aqui. Pode sair na frente. Sério? É. Sem buzina? Pode sair. Vamos. Haha. Dormiu. Ah, para, para, para. Não, não, não. Volta, 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 volta. Ficou muito estranho. Porque, tipo assim, ele pode sair, eu já saí e ele ficou sem... Ah, ficou muito nada a ver. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou... Três, dois, eu saio. No um, cê sai. Tá, vai lá. Espera aí. Três, dois, um. Venha. Ele escutou, né, mano? Eu gritei, mano. Cê é louco. Eu saí no dois. Eu falei três, dois e saí e gritei um. Olha aí, mano. E vem, ó. E vem. Vem crescendo de alta, ó. 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 Olha. Cê é louco. Olha o carro aí, mano. Cê tá maluco. Eu freiei porque ele já tá chegando a curva aqui. Caramba, velho. Cê é louco. Barcona da bexiga, velho. Top, mano. Carrinho da Hyundai me surpreende, cara. Não é à toa com o i30 que eu tinha. Andava bem, mano. A Hyundai manda muito bem nos carrinhos dela, velho. Tá maluco. Cê é louco, guri. Esse Petrohead é um foda. E aí, gurizada. O que vocês estão achando desse formato de vídeo? Dessa pegada que a gente tá tendo aí? Dessa collab aí que a gente tá tendo com o nosso amigo Petrohead? Tá bacana, né, mano? Eu acho que tá bacana. Bom, gurizada, então... Esse foi aí o... O desfecho aí do... Honda Civic. Rondão. Contra o robôzão ali. Azera V6. Que puxada top, mano. Que puxada louca. E olha os carrinhos das gurizada que tá hoje aí. Só os carros do mal. Vamos parar aqui, vamos trocar ideia com eles. O que você me fala do vovôzão? Do Azirão? Do Azirão. Cê é louco, velho. Anda, hein? Cara, que carro escroto, velho. Eu juro por Deus que, tipo assim, eu não passava pela minha cabeça. Quando você viu o Touring andando, você ficou com medo, não ficou? Não, eu falei, cara, vai dar ronda, né, velho? Pô, anda bem pra caramba, cara. Eu achei que eu não consigo ir andar mais. Eu também achei. Eu tava postando no... Eu postei todas as minhas fichas aqui, né? Se bem que eu estava ali, né, velho? Eu tava ali, mas eu falei, aqui anda bem, velho. Cara, que carrinho, filha da mãe. E detalhe, Luan, esse carro aqui tem 90 dias que ele tava guardado. Guardado, gurizada. Ele tava guardado. Não, não é 90 dias não é nada. 90 dias que tava com umas duas camadas de terra por cima ali. Eu vi, ele... Fiz o Store. É, o Camargo fez os Stories lá. Quem quiser acompanhar a gente lá, Petrored.oficial. E Camargo, quem? Camargo Racer. Camargo Racer lá no Instagram. Pra seguir. A gente tá sempre postando Stories e tudo mais. Então, os bastidores aí da Vida Pautódromo. Tava enterrado na terra. Enterrado, mano. O cara tava guardado lá, velho. Mesmo assim, o trem anda andando. Ele anda muito. Tá maluco. Anda muito mesmo. Gurizada, então é isso aí, mano. Espero que vocês tenham curtido e dar a pegada aí. Como eu falei, o link do Petrored vai estar aí na descrição aí. Quem quiser conhecer o trabalho dele, é só entrar na descrição. Clica no link e vai lá dar um rolê lá no Petrored oficial, gurizada. Camargo Racer agradece a cada um de vocês de coração. E agora, bora para o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.